Olá pessoal, estamos de volta para mais um OAB Express, dicas expressas e importantes para o exame de ordem. Eu me chamo Michele Tonon, sou defensora pública e também professora de penal aqui no GRAM e hoje nós vamos falar sobre dois importantes institutos que estão lá no artigo 15 do Código Penal. Me refiro à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz, aos quais a doutrina penal chama de hipóteses de tentativa abandonada. Vejam, nós já sabemos que o crime tentado é aquele em que o agente ingressa na fase executória, porém por circunstâncias alheias à sua vontade ele não chega à consumação. Pois bem, aqui na desistência voluntária e no arrependimento eficaz nós vamos ter condutas voluntárias do agente em que ele desiste de prosseguir nos atos executórios ou então completados os atos executórios ele passa a atuar em benefício da vítima para evitar a consumação. E para estas duas situações o artigo 15 dá a mesma solução jurídica, um benefício a este agente. Ele vai responder somente pelos atos até então praticados. Vamos imaginar um exemplo para ficar mais fácil a compreensão, um crime de homicídio. Imagine aquele indivíduo que está ali com uma faca na mão para matar o seu desafeto. Ele vai iniciar os golpes de faca contra o seu desafeto. Ele acerta um primeiro golpe no braço da vítima, a vítima está se esquivando, tentando se defender, atinge um segundo golpe no ombro e nesse momento a vítima passa a implorar pela sua vida. A vítima chora, pede clemência e esse indivíduo que tem a faca na mão, a vítima vulnerável e o dolo de matar, ele tem um instante ali de lucidez, um lampejo de sanidade, de consciência e ele pensa de fato, não vou prosseguir. Vejam, ele pode continuar a praticar os golpes, pode continuar nos atos executórios, mas voluntariamente ele desiste. Não importa se a vítima sugeriu, ele desistiu voluntariamente, isto é, ele não foi coagido, não veio uma terceira pessoa e tirou a faca da mão dele. Ele voluntariamente desistiu, ele abandona a faca, vira as costas e vai embora. Como consequência, a lei vai beneficiar esse indivíduo, permitindo então que ele responda não por uma tentativa de homicídio, mas sim por um crime de lesões corporais, que foram os atos ali praticados contra aquela vítima. Então, na desistência voluntária, o indivíduo pode prosseguir, mas não quer. E no arrependimento eficaz, qual seria a diferença? O arrependimento eficaz está na parte final do artigo 15. E no caso do arrependimento eficaz, o agente já praticou os atos executórios todos. Imagine que esse indivíduo do homicídio com a faca tenha dado três, quatro golpes de faca. A vítima já está muito ferida, sangrando e ela então ali já está praticamente desmaiada. Se esse indivíduo vira as costas, vai embora e deixa a vítima ali naquela situação, em algum tempo ela vai morrer, em razão da hemorragia, daqueles ferimentos. No entanto, imaginem que esse indivíduo, depois de dar estes golpes, que seriam aptos a matar, ele se arrepende e ele pensa, meu Deus, eu preciso salvar essa pessoa, eu não deveria ter feito isso. E então ele pega essa pessoa, coloca no carro, leva ao hospital, busca tratamento médico, paga os remédios, paga o tratamento, ele vai ao hospital público, não tem vaga, não tem problema, eu levo a um hospital particular. Médicos, por favor, façam o que for necessário para salvar essa pessoa, ela não pode morrer. E então os médicos atuam ali de forma bastante rápida e salvam aquela vítima da morte. Neste caso, nós vamos ter um arrependimento eficaz. Por quê? Porque a vítima não morreu. Vejam, praticados os atos executórios que seriam suficientes à consumação, o agente se arrepende e passa a atuar em benefício da vítima. E esse arrependimento deve ser eficaz, porque, claro, para ser beneficiado, a vítima não pode vir a falecer. Então, no arrependimento eficaz, a consequência jurídica é a mesma da desistência voluntária. Este indivíduo não responde por uma tentativa de homicídio, ele responde por um crime bem menos grave, que é o crime de lesões corporais. Legal, pessoal? Então, com isso vocês entenderam bem o artigo 15 do Código Penal, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Lembrando que basta que sejam voluntários, não precisam ser espontâneos. Em direito penal existe uma diferença entre o que é voluntário e o que é espontâneo. Voluntário é tudo aquilo feito sem coação. Já o espontâneo é aquilo em que a ideia inicial parte do próprio agente. Não é exigido que o próprio agente tenha tido a ideia de desistir ou de se arrepender. Ele pode, sim, ter recebido uma sugestão da vítima, a vítima que pede, pelo amor de Deus, que pede clemência. Isso não afasta a voluntariedade dos institutos. Então, o artigo 15 não exige espontaneidade. Se contenta com a voluntariedade. Muito bem, pessoal, com isso nós encerramos aqui mais uma dica. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o like, não se esqueça. E também compartilhe esse vídeo com os seus amigos todos, com todos os roabeiros aí, as pessoas que estão estudando. Conheça a nossa plataforma de estudos do GRAM. Tenho certeza que você ficará encantado. Pessoal, muito obrigada. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.